Boa tarde a todos que estão participando como espectadores aqui da nossa mesa 2 de egressos. Boa tarde às apresentadoras, boa tarde ao nosso técnico e amigo Rudá, que está aqui nos auxiliando na parte técnica. Essa mesa de egressos, ela tem por objetivo mostrar e expor os trabalhos de alunos que terminaram os nossos cursos de pós-graduação. Nesta mesa redonda, especificamente, as nossas convidadas são egressas do curso de doutorado do programa, nosso programa da UF em Estudos de Linguagem e com o convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, o IEF Sudeste, por meio do convênio Dinter. Esse convênio tem por objetivo permitir ampliação da qualificação de professores, no caso do IEF Sudeste, do Sudeste de Minas Gerais, e propiciar-lhes, vivenciar práticas que eles vão ampliar, desenvolver e levar para as suas universidades. O Dinter é o doutorado interinstitucional e ele resulta, como eu disse, de um convênio, no caso da Universidade Federal Fluminense, que é a entidade realizadora, e do Instituto Federal Federal, IEF Sudeste, que é o iniciador, que é o realizador mesmo do convênio. E essa mesa é muito importante para mim, primeiro porque eu já participei do Dinter. Desde o início, eu fui da banca de seleção dos candidatos ao Dinter, e depois trabalhei como professora e também como orientadora de tese. E, particularmente importante, porque as teses que aqui serão apresentadas, que foram defendidas nos doutorados das quatro autoras, foram publicadas já, num formato e-book, em função de terem sido premiadas pelo edital Prêmio Dinter de Teses. Portanto, eu tenho muito prazer em apresentar as nossas convidadas de hoje, começando, então, com a professora Elaine Silva de Souza. A Elaine vai apresentar o trabalho A Politecnia, conceito ínter e incompreendido na educação profissional brasileira. Todos os professores, além de apresentar suas teses, poderão fazer comentários sobre suas trajetórias e também sobre o que lhes aconteceu de importante, de bom, após a saída da UF, após terem defendido suas teses. Portanto, falar um pouco também de suas trajetórias. Mas eu gostaria de adiantar alguma coisa já sobre a Elaine. A Elaine é do campus Muriaé. Ela, além do doutorado em estudos da linguagem pela UF, no Dinter, ela trabalhou também e fez um mestrado em Letras e Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, na área da falha e interação em contexto escolar. Ela possui especialização em língua portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Santa Marcelina. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, o UF Sudeste, tem experiência, portanto, na área de letras, agora com destaque em língua portuguesa, literatura e redação. Com a palavra, a professora Elaine Silva de Sousa. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, boa tarde, professora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compondo essa mesa e ser muito bem recepcionada pela professora Edila, né, e compartilhar com as colegas Thais, com a Valéria e com a Roberta, né, essa nossa experiência no doutorado interinstitucional, essa parceria entre a Universidade Federal Fluminense, entre o Instituto de Letras e o nosso Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, né, nos ouvindo, compartilhando essas experiências, né, muito obrigada pela professora Edila aqui representando todo o programa de pós-graduação em estudos de linguagem do Instituto de Letras da UF, e, mais uma vez, também eu estendo os meus agradecimentos ao Instituto Federal Sudeste de Minas, pela oportunidade, pela parceria na oferta do doutorado interinstitucional, que promoveu, né, uma diferença muito positiva na nossa prática profissional. Então, com certeza, né, toda essa experiência que nós adquirimos, toda essa, esse compartilhamento, né, de ideias, de posicionamentos entre os colegas, entre os professores, professor Edila, que participou, né, desde o início e sabe disso. Então, foi muito gratificante, está sendo muito gratificante. Então, muito obrigada. Eu vou iniciar a minha apresentação, compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, de todo, de o meu trabalho, né, da minha tese. Aqui eu vou apresentar um recorte da tese, inclusive foi um artigo publicado no livro, também publicado com a parceria, né, do doutorado interinstitucional, o livro Estudos de Linguagem e Compromisso Social, publicado pela Editora Pontes. Então, nós temos aqui artigos de vários colegas, né, de vários professores que participaram do Dinter, né, nessa parceria. Então, o artigo, intitulado A Politecnia, conceito interincompreendido na educação profissional brasileira. É, escrito em parceria com as orientadoras, professora Del Carmen Daer e Cristina de Jorge, a quem eu devo muita gratidão por tudo que elas compartilharam comigo também. Então, a Politecnia, conceito interincompreendido na educação profissional brasileira, é o título da apresentação deste trabalho, cuja temática remete à minha prática, pois desde o início era prioridade para mim estabelecer um contraponto entre o saber e fazer educação profissional brasileira para compreender os discursos que circulavam no Instituto Federal e que diziam sobre a sua proposta fundadora, baseada no conceito de Politecnia. E que relação esse conceito de Politecnia teria com o projeto de Ensino Médio Técnico Integrado, no qual eu atuo desde meu ingresso na Rede Federal em 2011? Bom, como eu disse para vocês, de toda essa reflexão foi concebida a tese, cujo título é Entre o Saber e o Fazer, os discursos sobre integração curricular na educação profissional brasileira. Como a professora Edila se referiu, nós tivemos nossos trabalhos publicados em formato e-book, então, nós temos a publicação através da editora Pedro e João Editores, e a tese está disponível nesse formato e-book. Então, uma breve reflexão sobre o título da minha tese, saber que os institutos federais foram criados a partir do princípio da Politecnia, que o projeto de integração curricular para o ensino médio baseia-se na concepção de trabalho como princípio educativo, buscando assegurar a homilateralidade dos sujeitos, sempre foi algo muito longe da minha percepção de educadora, porque eu sempre atuei por muitos anos na educação básica, por 16 anos, antes de atuar no Instituto Federal, e nunca tinha ouvido falar qualquer referência a esses conceitos ao longo de toda a minha formação e de toda a minha atuação profissional anteriores à minha entrada na rede federal. Quando todos esses conceitos, eles foram sendo inseridos na minha prática, mais pelo fazer intuitivo do que pela concepção da relação entre o conceito e a prática. Então, como educadores, nós sabemos que a legislação na educação do Brasil sempre foi um dispositivo muito eficiente para estabelecer uma correlação de forças, e essa correlação de forças é constitutiva da relação social. Reformas são empreendidas a todo momento, no sentido de estabelecer o lugar do dominador e do dominado, mas nós temos o dever de assumir nosso lugar de resistência a tudo o que nos é imposto no nosso fazer educação. Dessa forma, as perguntas de pesquisa que nos impulsionaram nessa investigação tiveram sua origem numa curiosidade epistêmica de entender a integração, de entender o fundamento dos institutos federais a partir da colitecnia. A mola propulsora foram as perguntas, mas o que é integrar? O que se pressupõe de uma organização curricular integrada? E a partir dessas perguntas, outras perguntas foram se constituindo na pesquisa, porque é assim que acontece na pesquisa, não é? Então, que vozes ecoam nos enunciados que conceituam a politecnia? Quais os sentidos são atribuídos à integração curricular nos documentos que regulamentam a educação profissional brasileira? Do ponto de vista linguístico, falando diretamente da nossa área de atuação, de que forma a referência à politecnia ou o seu apagamento evidencia a polêmica? Então, a partir dessas perguntas, não é? E a partir de um pressuposto da análise do discurso de base enunciativa que adotamos neste trabalho, nós temos a relação do texto com os acontecimentos discursivos que lhe constituíram. Então, o corpus dessa pesquisa, ele só foi definido a partir da descrição dos acontecimentos discursivos do fazer educação profissional brasileira. E, na pesquisa, nós começamos estabelecendo o meu posicionamento como parte da rede federal de educação profissional científica e tecnológica e o meu entendimento de que não se constrói esse fazer integração curricular num vazio conceitual, bem como nenhuma prática por si só ela se sustenta sem uma forte articulação com seus conceitos fundadores. Então, para compreender essa constituição discursiva da própria educação profissional brasileira, nós descrevemos a sua trajetória por esses acontecimentos discursivos, desde o descobrimento do Brasil até a promulgação da LDB em 1996. E, de onde, da LDB, nós pudemos perceber que a polêmica em torno do conceito de politecnia se deu por sua estreita relação com as propostas marxistas e pela percepção de que a legislação que orienta a educação profissional vem sofrendo várias transformações nos últimos 20 anos, estabelecendo dispositivos que produzem diversos saberes sobre integração curricular através de determinadas relações de poder, constituídas num espaço fechado de determinadas instituições. Então, a partir disso, definimos o corpo de pesquisa, que foram dois decretos presidenciais e duas leis, e os aspectos teórico-metodológicos que nos conduziriam para a análise. Dessa forma, para que todos possam compreender melhor a base da nossa investigação, eu trago aqui as vozes que atravessam esse discurso, através das quais nós delineamos nosso percurso de pesquisa, que passa pela linguística aplicada, considerando o seu trabalho, que vai além daquele senso comum, que vê a linguística aplicada como aquela que enfatiza o social. Mas, muito mais especificamente, como aquela que produz o conhecimento do ser social. E daí a sua íntima relação da linguística aplicada com a análise do discurso na problematização da vida social. Aliado a isso, nós trouxemos o aporte teórico sobre a interface trabalho e educação, trazendo reflexões sobre o fazer transformador do trabalho, a partir de uma abordagem marxista, e que deu origem aos conceitos de trabalho como princípio educativo, educativo, escola unitária e omni-lateralidade. São os conceitos com os quais nós trabalhamos e se desdobraram o entendimento da educação politécnica, trazido para o debate na constituição do projeto de lei para a LDB, em 1988, após a promulgação da constituição. Então, é uma educação politécnica que as forças progressistas de então, lá em 1988, entendiam como a união entre a instrução intelectual e o trabalho produtivo, aliando cultura, ciência e trabalho. Bom, mas para registrar o fundamento também de toda a nossa pesquisa, trago aqui o nosso compromisso ético com relação a essa apresentação, a essa pesquisa, a todo esse trabalho. Porque todas essas vozes, elas são atravessadas pela dupla função da linguagem, que, de representação e de intervenção, face à produção de subjetividade e à articulação entre o sujeito e o mundo. Nosso compromisso como estudiosos da linguagem. A partir de suas pesquisas, o professor Décio Rocha, ele argumenta que quase nada acontece no mundo que não passe pela palavra, sendo que é por ela que se atualizam as ações e, por isso, a palavra é o agente que intervém, que modifica, que produz e altera as relações no mundo representado. Então, esse é o compromisso ético do analista do discurso. Refletir não somente sobre aquilo que os homens representam por meio da linguagem, mas, sobretudo, sobre aquilo que os homens fazem com ela. E, então, essa pesquisa, ela assume esse compromisso ético de equilibrar a representação dos discursos sobre integração curricular, sobre politecnia na educação profissional brasileira, com os modos de intervenção na tentativa de romper com a dualidade estrutural que se estabelece na educação brasileira, até hoje, infelizmente, não é? Composta por dois sistemas educacionais muito evidentes. Um que é para preparar aqueles que vão dirigir a sociedade e o outro, rápido, para aqueles que não podem perder tempo na escola, destinados ao ofício do trabalho. Então, nós assumimos essa função social de refletir sobre os modos de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, do qual eu faço parte, em sua especificidade e particularidade de enunciar a integração curricular a partir da polêmica em torno do conceito de politecnia, com esse compromisso de intervir nesse universo discursivo dos institutos federais, para a universalização de uma educação básica que se desenvolva tecnologicamente, profissionalmente, para ser, ao mesmo tempo, a base dessa cidadania e a base das profissões. Então, é interessante nós percebermos, a partir dessa descrição, o nosso compromisso ético como analistas do discurso, não só como analistas do discurso, como todos os profissionais que atuamos, que trabalhamos com a linguagem, com os estudos de linguagem. Então, a linguagem não é algo que está entre as pessoas e o mundo, ela faz parte do mundo e das pessoas que se constituem mutuamente. E esse é o nosso compromisso. Então, nesse seminário, como eu já disse, eu apresento as análises de dois documentos, um recorte, entre os quatro que foram analisados na tese. Primeiro, o decreto 5154, de 2004, que nós denominamos de dispositivo da integração contraditória. É um decreto do presidente Lula, e ele imprime uma tentativa de uma regulamentação para a educação profissional brasileira, dada pela LDB, né? Mas a LDB apresenta separadamente, essa educação profissional, separadamente dos demais níveis de ensino, privilegiando a articulação e não a integração ao ensino médio. Então, vale observar, né? Essa tentativa do governo Lula de retomar essa integração da educação profissional ao ensino médio, à educação básica. O outro arquivo, que é a Lei 11.892, de 2008, denominada Dispositivo da Integração Institucionalizada, porque ela institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais. Esses documentos, eles são denominados dispositivos, porque nós entendemos esse termo a partir de sua utilização por Foucault, para designar uma rede que se estabelece entre as práticas, diversas práticas discursivas e não discursivas. Entendendo que as práticas discursivas, é, grosso modo, né, nós poderíamos dizer que é aquilo que os homens dizem, representam por meio da língua. E as práticas não discursivas, aquilo que os homens fazem ou não fazem com essas práticas discursivas, não é? E como esses documentos, eles foram enunciados em determinados momentos históricos, para responder a uma determinada urgência, eles foram denominados de dispositivo. o dispositivo da integração contraditória e o dispositivo da integração institucionalizada, assim, denominadas, denominados, né, através do seu percurso, da análise desse percurso discursivo. Bom, então, de onde vem essa polêmica em torno do conceito de politecnia, esse conceito ínter e incompreendido? Vem do projeto de lei 1258 de 1988, né, o projeto de lei da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e, nesses objetivos traçados pelo projeto original de LDB, comungam, né, as propostas de Gramsci, que foi, né, foi tomada na nossa pesquisa como um grande aporte teórico na relação entre trabalho e educação, nessa íntima relação, né, do trabalho e educação na construção da, da politecnia, né, e essa proposta, nós podemos perceber, né, que o projeto de lei, a partir do seu artigo 1º, ele comunga com a, essa proposta Gramsciana de ênfase consciente quanto à exigência cultural, na medida que tem, por fim, a formação de seres humanos plenamente desenvolvidos, como descreve o item A, conscientes de seus direitos e deveres dos cidadãos, solidários e responsáveis pela preservação e expansão do patrimônio cultural da humanidade, como diz o artigo, o item C. Além disso, o projeto de lei estabelece como um fim para a educação nacional colocar cada cidadão na condição de ser governado e de controlar quem governa, um sonho, né, no item B, corroborando com o que Gramsci aponta como tendência para a educação, como deveria ser, não é, uma tendência para a educação. Então, sob essa perspectiva, o processo educativo orientado pela omnilateralidade eleva os homens a um certo grau de maturidade e de capacidade de criação intelectual e prática que os prepara para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades do meio em função do bem comum. Então, o que nós temos, né, relacionado aí no item D. Bom, essa foi a apresentação de um projeto, né, de um projeto de lei que antecedeu a lei de diretrizes e bases, né, uma lei que foi muito debatida, muito negociada, que houve uma suspensão, né, um período de suspensão, de retomada, e em todos esses acordos que foram estabelecidos, né, todo esse texto e esse contexto relacionado do projeto de lei, ele foi apagado, infelizmente. Então, no âmbito específico da educação profissional, o governo Lula assumiu o compromisso com os educadores progressistas de revogar um decreto anterior, o decreto 2.208, que também está relacionado na nossa pesquisa, na tese, símbolo do caráter impositivo conferido pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a reforma da educação profissional, através do nível médio de ensino. Então, houve um intenso processo de discussão, elaboração de propostas pertinentes à política pública para o ensino médio e para a educação profissional, que culminou no decreto 5.154, denominado aqui de dispositivo da integração contraditória. Por que contraditória? Bom, nós percebemos, através das regularidades enunciativas, essa construção dessa integração contraditória, desse discurso da integração contraditória. pela intertextualidade, o enunciador, ele insere a citação da LDB, a educação profissional prevista no artigo 39 da lei 9.394, também no artigo 4, a educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no artigo tal da lei 9.394.96, então nós temos essas citações que com isso o enunciador legitima esse discurso, fazendo uso de sua competência discursiva para ativar as interferências que envolveram a formação do discurso da LDB. O vocabulário, ele faz referência à forma articulada sobre a educação técnica de nível médio e o ensino médio e a forma como se dará essa articulação de uma forma integrada e de uma forma concomitante. A integração, ela torna-se contraditória, pois ao mesmo tempo em que o interdiscurso tenta reatualizar o conceito de articulação pela indicação de que o discurso do decreto 5.154, revoga o decreto 2.208, reatualizando os debates progressistas lá da constituição da LDB em 88, a polêmica traz novamente um embate entre os posicionamentos derivados desse interdiscurso. De um lado, o movimento em defesa da politecnia e de outro, os setores da sociedade que defendiam a manutenção da oferta independente entre as modalidades. Essa oferta independente entre a educação básica, a educação profissional. Mesmo que de forma contraditória, o sistema de restrições do decreto 5.154 apresenta formas possíveis de se enunciar uma educação integrada, configurando-se um dispositivo transitório nessa trajetória a que se propunha ao governo Lula de regulamentar formas pelas quais os sistemas educacionais e as escolas pudessem efetivar a formação integrada, numa evidente articulação entre saber e poder. Então, esse dispositivo, ele torna-se um micropoder transformado em saber que autoriza aquilo que pode ser enunciado sobre educação, sobre integração, naquele contexto, justificando-se o caráter conciliador do governo naquele momento. Então, esses ajustes do discurso precisaram ser feitos como um discurso de transição. Bom, a lei, por sua vez, a lei 11.892, denominada aqui de dispositivo da integração institucionalizada, ela vem, né, já depois de todos os acordos, de todas as relações que se estabeleceram, né, ela vem instituir a rede federal de educação profissional científica e tecnológica. O gênero lei, pelo próprio ritual que o define, institui a rede, ou seja, pela sua própria enunciação, esse ato de fala é considerado pertinente. É na cenografia que a rede instituída aparece como tema, pois a deipsis enunciativa legitima esse discurso. É possível determinar um momento, né, uma cronografia, pela marca do presente do indicativo na locução verbal fica instituída, podendo se compreender com essa expressão a relação do presente, do tempo presente, como aquele em que a lei é promulgada, mas também como uma pressuposição de um encadeamento de acontecimentos discursivos que culminaram na criação da rede. Da mesma forma, determina-se um lugar, uma topografia, marcado pela referência à instituição da rede no âmbito do sistema federal de ensino e ainda vinculada ao Ministério da Educação. Desse modo, o estatuto do enunciador e do co-enunciador estão associados à cronografia e à topografia das quais o discurso emerge. Embora o texto de uma lei seja o resultado de diversas vozes que se unem para legislar sobre aquele determinado tema, a construção do tema rede instituída produz o encadeamento no discurso, orientando um modo de coesão específico, pois da instituição da rede desencadeiam-se a definição e as atribuições da nova instituição criada a partir da nova lei, ou seja, das atribuições dos institutos federais. Então, essa cenografia marcada pelas restrições semânticas desse gênero discursivo implica um tom soberano do qual emerge um etos institucional comprometido com a tarefa de instituir a rede federal de educação profissional científica e tecnológica e de criar os institutos atribuindo-lhes uma nova institucionalidade. Então, a partir da cenografia estabelecida pela lei que evoca esse fiador legítimo para enunciá-la, opera-se no artigo sexto um processo de incorporação por meio do qual o objeto do documento assume corpo para comungar na adesão àquele discurso. Então, na definição das finalidades e características dos institutos, ao mesmo tempo em que valoriza o objeto, esse etos institucional instaura os sujeitos que compõem esse objeto, que, no caso, são os institutos federais. Sendo assim, a autoridade enunciativa dada pelo gênero lei ao enunciador é compartilhada com o co-enunciador, definindo um processo de incorporação. Seguindo esse processo de incorporação, todos os incisos, eles são iniciados por um verbo no infinitivo, que aciona as finalidades dos institutos federais e convoca os sujeitos que compõem essas instituições a alcançarem esses objetivos conforme as características institucionais. Então, esse processo de incorporação que é estabelecido pelo artigo 6º. Assim, a figura do soberano, que possui legitimidade para enunciar leis, desloca-se para a figura do governo. E esse governo, esse tom governamental do discurso, faz emergir esse fiador que convoca os co-enunciadores à participação dessa nova institucionalidade que está sendo enunciada pela lei. Então, a escolha do vocabulário marca esse posicionamento no campo discursivo da formação integrada, como nós verificamos em todos esses incisos, ao mesmo tempo em que remete seu discurso a um interdiscurso, porque quando ele enuncia as finalidades e as características dos institutos federais aqui no artigo sexto, ele ativa outros discursos que compartilham esse sistema de restrições que remetem ao conceito de formação integrada que atravessa esse discurso e ganha nova identidade a partir da institucionalização desse discurso. Então, nós temos aqui, trouxe aqui apenas um recorte, um mínimo recorte de toda uma pesquisa, de todo um trabalho, que nos deixou e aí, o para-pensar ou para-penar, trazendo aí uma referência à nossa querida professora Vanise, que nos ensinou isso, para-pensar ou para-penar, todo o nosso processo de pesquisa deixou-nos uma coisa bastante clara, o fazer integração curricular nos institutos federais demanda saberes muito específicos a respeito desse conceito que concebe uma formação humana atrelada às dimensões não só do trabalho como também da ciência e da cultura pertencentes à vida independentemente do acesso do sujeito a uma escolarização. então foi isso que o doutorado interinstitucional me proporcionou foi essa oportunidade de pesquisar de conhecer não é esses saberes muito específicos a respeito de todo esse processo de constituição da nossa da instituição da qual nós fazemos parte não é e de toda a nossa responsabilidade não é quando nós estamos na sala de aula com os nossos alunos não é numa instituição que foi concebida a partir de determinados princípios então eu só tenho a agradecer por toda essa oportunidade que o de inter nos proporcionou não é e de tudo ficaram as seguintes considerações de toda a pesquisa né que o interdiscurso ele traz a voz de forças progressistas que pretendiam a superação da histórica e contraditória dualidade estrutural da educação brasileira que o capítulo 2 da tese traz esse percurso histórico né a interação semântica entre os discursos segue um processo de polêmica como interincompreensão responsável tanto pelo apagamento da politecnia quanto pelos simulacros desse conceito ora articulação ora integração o interdiscurso e a polêmica se materializam pelos planos da semântica global que constroem cenografias diversas que definem diferentes etos discursivos através dos quais emergem diferentes efeitos diferentes efeitos de sentido para a integração e entre o saber e o fazer né o mote de toda a pesquisa que é a promoção de uma integração curricular que compreenda o domínio das técnicas e das tecnologias que vem a ser a politecnia aliada à formação humana em todas as suas dimensões que é a omni-lateralidade bom então são as minhas referências depois se alguém quiser eu posso enviar e por fim eu só tenho né mais uma vez a agradecer trago aqui nossos agradecimentos a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para a realização desse trabalho que eu chamo que é um trabalho de resistência esses autores todos que estão estampados aqui que nos moveram para o entendimento de que devemos assumir nosso acesso privilegiado aos saberes constituídos discursivamente sobre politecnia e integração curricular fazendo desses saberes um ato de resistência contra todas as reformas contra os cortes que produzem subjetividades paralisadoras de nosso fazer com educação comprometida com a formação humana integrada ao trabalho como princípio educativo né então nós temos aqui Foucault Marx Gramsci Sávide Demirval Saviani Darcy Ribeiro Manguenot todos esses teóricos que nos auxiliaram nesse processo de pesquisa e de resistência Bom então finalizo aqui muito obrigada pela paciência né por vocês acompanharem a minha apresentação muito obrigada Obrigada Thais Obrigada Desculpa Elaine nós vamos agora prosseguir nossa apresentação com Ataís Reis de Assis Ataís vai apresentar também sua tese Templos do Saber Tempos de Ensinar Docentes Docência e Escolarização na para Revista do Ensino Ataís Reis ela é do Campus Itaperuna do Instituto Federal Fluminense e gostaria de fazer alguns comentários sobre a trajetória da Thais ela possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa mestrada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal também também Universidade Federal de Viçosa e doutorado em estudo de linguagem pela URF atualmente é docente do Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna e tem experiência na área de educação em que ela atua principalmente nos temas grupo escolar ensino primário escola espaço escolar e análise do discurso então a Thais vai nos apresentar agora o seu trabalho e eu peço a Thais e as outras apresentadoras que por favor controlem o seu tempo porque eu não me sinto a vontade de entrar na fala de vocês e dizer que vocês estão com o tempo esgotado então eu peço que controlem entre 25 e 30 minutos entre 20 e 30 tá bom? Muito obrigada e com a palavra a Thais Obrigada professora Edila boa tarde a todos eu vou apresentar para vocês agora um recorte da minha tese de doutorado que virou e-book e essa tese se chama Monumentos ao do Saber Tempos de Ensinar Escolarização e Magistério a Institucionalização dos Grupos Escolares Mineiros nas páginas da Revista do Ensino esse trabalho ele foi desenvolvido com orientação da querida Vanise Medeiros então gente para começo de prosa eu gosto de contextualizar quais foram os motivos que levaram a escrita desse trabalho como eu lembro de quando eu comecei as orientações de doutorado com a Vanise ela me dizia que o corpus ia me fisgar e no caso o corpus me fisgou essa pesquisa ela tem motivações de cunho pessoal ela vem de um processo meu de admiração ao magistério admiração sobretudo as minhas professoras que me deram aula na educação primária um retorno ao meu processo de iniciação científica que eu fiz no ano de 2008 na UFV sob orientação do professor Denilson de Azevedo e nessa pesquisa de iniciação científica eu tive a oportunidade de estudar o processo de criação dos grupos escolares que eu vou explicar mais pra frente um pouquinho mais especificamente do grupo escolar da minha cidade de origem que é a cidade de Ponte Nova que fica no interior de Minas Gerais e ao longo dessa pesquisa eu tive a possibilidade de entrevistar diversos sujeitos que estudaram nessa escola até a década de 1930 e sempre me chamou atenção na fala desses entrevistados a admiração que eles tinham quanto a professora que deu aula pra eles na educação primária a forma como eles teciam as lembranças eu tive a oportunidade de entrevistar um senhor de 94 anos e ele ainda tinha aquele sentimento de admiração e respeito da figura da professora e eu mesmo tendo passado por um processo de secularização 80 anos depois que ele tinha um sentimento muito parecido por essa imagem por essa figura da professora primária então esse sentimento de admiração a constituição de um imaginário sobre a professora foi um dos movimentos que nos levou à escrita desse trabalho o nosso aporte teórico foi a análise do discurso francesa na relação com a história das ideias linguísticas e foram utilizados textos outros como arcabouça teórico de um outro campo a saber que é a história da educação essa foto que eu trago para vocês agora e que eu vou deixar em destaque é o grupo escolar de Ponte Nova minha cidade natal o grupo escolar Antônio Martins que foi onde começa essa trajetória de pesquisa então para que vocês consigam entender de uma forma melhor esse trabalho cabe eu apresentar para vocês um pouquinho das condições de produção que fomentam essa pesquisa em 1889 no Brasil a gente tem o golpe que institui a república e logo que se institui a república no Brasil os governos republicanos eles tinham uma preocupação muito grande de tentar desfazer os laços que a população brasileira tinha a identificação que ela tinha com o discurso monárquico então uma série de estratégias foi pensada para que isso fosse feito e uma das que foi eleita como engrenagem desse movimento seria a escola primária quando a gente pega a primeira constituição promulgada na república que é de 1891 nela a gente vê que houve um processo de descentralização do ensino então cabia a cada estado pensar na forma de institucionalizar suas práticas educativas a gente vê em São Paulo a criação do movimento do grupo escolar como tipo ideal de escola baseado no modelo francês e a parte da iniciativa de São Paulo se expande por todo o Brasil chegando a Minas em 1906 então essa instituição a criação dos grupos escolares essa institucionalização ela foi responsável pela criação de significados outros de escola muito com os quais a gente vê uma memória algo que ainda está presente hoje foram os grupos escolares responsáveis pela arquitetura da escola tal qual a gente conhece hoje a divisão em séries a co-educação alunos organizados em turmas com mesmos níveis de aprendizagem com mesmas faixas etárias cargo de professor de diretor uma inspeção escolar mais a fundo currículos pensados de forma mais efetiva então essa tensão entre o modelo da escola imperial que é a escola isolada e o efeito do novo que surge com o advento dos grupos escolares é a válvula de engrenar o que vai mover a nossa pesquisa a escola primária republicana ela trabalhou no processo de formação e de conformação dos sujeitos o grande ideal dela seria instaurar posições sujeitos distintas de forma individualizar e fazer com que o aluno que frequentasse o banco da escola ele se distinguisse daquele que não tivesse a mesma oportunidade esse aluno que passava pelos bancos da escola ele acabava se aprendendo os valores da formação social republicana o que acabava escrevendo esse sujeito num mundo de uma cultura letrada e urbana nesse contexto de formação de um novo tipo de aluno era necessário que se instituísse um novo lugar para o magistério em Minas Gerais este novo lugar para o magistério ele vai se instituir pelas reformas educacionais que aconteceram no estado e pela revista do ensino que é o meu objeto de estudo na tese de doutorado a revista do ensino da qual vocês tem uma capa e agora ela foi um impresso pedagógico oficial voltado unicamente a publicação de assuntos relacionados ao ensino nas escolas primárias mineiras a revista do ensino que eu estudo é que circulou em Minas Gerais existem outras revistas com esse mesmo nome que circularam em outros estados do Brasil ela foi criada em mil oito mil e oitocentos e alguma coisa existe uma menção de três edições que eu não consegui localizar ao longo do doutorado e ela retoma com um projeto efetivo sistemático circulando a partir de mil novecentos e vinte e cinco daí ela vai circular até mil novecentos e setenta e um de forma ininterrupta tendo apenas uma parada durante a segunda guerra mundial a revista do ensino ao contrário das outras que circulavam nesse período ela era subsidiada pelo estado no primeiro momento ela circula como um suplemento do jornal Minas Gerais que era o jornal onde eram publicados os decretos e as leis aqui de Minas posteriormente ela deixa de ser um suplemento do jornal e se torna uma revista tal qual a gente conhece hoje e ela foi pensada para manualizar e estabilizar certos saberes acerca da prática docente e do magistério sobretudo porque o conteúdo que era veiculado na revista os assuntos dos quais ela tratava estavam intimamente relacionados às reformas do ensino que aconteciam em Minas no caso da pesquisa eu estudei as publicações que ocorreram entre março de 1925 quando surge a primeira edição até setembro de 1930 porque ao longo desse processo a gente tem a reforma de Francisco Campos aqui em Minas Gerais que ele faz uma reforma do ensino escolar novista então é um movimento muito rico até setembro de 1930 porque é quando ele abandona a frente da secretaria de interior que respondia pela educação e vai ser o primeiro ministro da educação brasileira na frente do governo de Getúlio Vargas então gente a minha pesquisa a palavra-chave que guiou a pesquisa foi o tempo professora e ao longo dessa pesquisa lendo fazendo a análise de todo o acervo que a revista trazia do que foi publicado nela a gente conseguiu escrever uma série de capítulos em que a gente falou a respeito da relação da docência com o espaço escolar do tempo escolar da profissionalização e moralização do magistério dos deveres e atribuições do docente e da feminização do magistério para hoje eu fiz o recorte para falar a respeito desse processo de feminização essa que eu estou destacando em vermelho é uma professora da escola onde eu comecei minha pesquisa de iniciação científica ela se chama Beatriz Gravini essa foto é uma foto de alunos formandos desse grupo escolar que é o grupo escolar Antônio Martins e essa foto foi publicada na revista do ensino qual eu estudei em doutorado a literatura oficial fala que num certo período da nossa história houve o desinteresse dos homens pelas atividades de ensino por elas serem consideradas mal remuneradas atualmente a gente tem a visão de que professora das séries iniciais do ensino fundamental é algo comum naturalizado no entanto nem sempre foi assim ao longo de grande parte da nossa história essa atribuição era uma atribuição masculina que paulatinamente as mulheres vão ocupando a posição de professoras então a gente tem em primeiro momento o desinteresse por ser uma atividade mal remunerada a gente tem o pensamento da finalidade republicana para o trabalho docente nós vamos falar um pouquinho mais à frente existiam queixos no período de constantes atrasos no pagamento do salário dos professores com o processo que se começava no Brasil de urbanização os homens eles conseguiam ter outras possibilidades de emprego então eles deixavam o cargo de professor para se dedicar a outras funções e a gente tem também a demanda de escolarização das meninas naquela formação social do período não era aceitável que um homem se dedicasse à formação de meninas então para a gente ver um pouquinho dessa questão do salário eu trouxe para vocês esse quadro que foi adaptado do livro do professor Luciano Mendes de Faria Filho que ele faz uma análise das similaridades do salário da professora no começo de 1900 em Minas Gerais então a gente vê que uma cozinheira ganhava 895 o carroceiro 1800 a professora de grupo escolar 1800 o carpinteiro 2500 e o pedreiro 27 sem eu discutir a questão do trabalho a gente vê que esse período de estudo é um período que está logo depois da proclamação muito próximo da proclamação do movimento da audição no Brasil então a gente vê que a posição de cozinheira de carroceiro carpinteiro e pedreiro provavelmente eram posições ocupadas por sujeitos que haviam deixar que eram ou descendentes de escravos ou ex-escravos e eles acabavam e eram geralmente profissões ocupadas por homens no caso do carroceiro carpinteiro e pedreiro e essas profissões que são ocupadas por sujeitos masculinos elas têm um pagamento igual ou maior do que de uma professora primária as profissões de cozinheira carpinteiro pedreiro carroceiro eram profissões que você aprendia o trabalho na vida diária não te pedia um diploma ou uma formação específica para que você pudesse ocupar algo diferente da professora que era necessário que ela provasse que tinha sido passado pelos bancos da escola normal então a gente vê como que vai sendo construído esse processo de feminização do magistério como isso está atrelado à questão salarial como isso ainda a gente vê nos nossos dias atuais vi uns também ao longo da pesquisa desse estudo sobre a professora que esse imaginário está ligado ao discurso religioso por quê? porque são retomados sentidos naturalizados e legitimados toda mulher é mãe mulher é sinônimo de mãe e outros que são atribuídos histórico e socialmente a mulher como a bondade e o carinho toda mulher é bondosa toda mulher é carinhosa além disso a gente escuta muito a questão de a ser professor é vocação essa vocação está ligada à questão do discurso religioso porque dentro da igreja católica a gente tem um ideal de mulher esse ideal de mulher é a Virgem Maria que é um símbolo de bondade de pureza de dedicação de abnegação qualidades estas que eram a que os governos republicanos mineiros queriam que a professora primária tivesse então ser professora nessas condições de produção não é necessariamente você desempenhar uma profissão está muito mais ligada a você cumprir uma missão e ter vocação e é muito interessante porque a mulher que vivia no contexto do lar dedicada unicamente ao trabalho do lar ao cuidado do marido do filho ela tem a possibilidade de ser professora de ter uma profissão socialmente reconhecida no entanto ela é colocada na contradição entre o espaço de casa onde ela tem que ser dona de casa mãe e esposa quando ela sai para trabalhar ela vai para a rua onde se dão os feitos econômicos políticos e sociais e ela fica numa com uma relação de dependência entre os valores naturalmente atribuídos ao feminino e ao funcionamento da memória discursiva do ser mãe ser esposa ser filha ser cuidadora do ar-se que são da ordem do repetível temos ainda nesse contexto ao surgimento do discurso da criança como representante do futuro o futuro é algo que precisa ser cuidado tratado com carinho nisso vem os sentidos que são sócio e historicamente erguidos em torno da figura do homem e da mulher o homem é o progenitor é aquele que cuida do sustento da família a mulher é aquela que é naturalmente mãe aquela que é dedicada ao cuidado então o cuidar da mãe ele passa a ser o cuidar da professora também então essa natureza biológica da mulher de reprodução de gestação de parto de alitamento põe em evidência sua missão em cuidar não só no âmbito doméstico porque esse cuidado da mulher ele acaba se transferindo para a escola a escola ela se torna a segunda casa da mulher e a mulher ela se vê nessa função outra coisa também que nos chamou atenção é a possibilidade da mulher como professora primária é que no período tinha essa ideia imaginada de que as mulheres elas tinham poucos dotes intelectuais então isso aproximava muito do universo infantil que era algo que colocava a mulher como o sujeito adequado a trabalhar com a criança a formação da infância a fazer a formação dos filhos da pátria assim como a formação dos seus filhos então gente eu trouxe para vocês algumas imagens essas que vocês vão ver agora são todas extraídas da revista do ensino de alguns pontos que a gente foi vendo ao longo do trabalho um deles é a questão da naturalização da professora isso comparece na revista do ensino desde o momento de que a revista faz referências à instituição responsável pela formação de professores ou seja à escola normal em nenhum momento da revista do ensino a gente conseguiu identificar imagens que faziam menção a homens professores ou homens normalistas a gente sabe que eles existiam no período tanto que na revista a gente encontrou uma publicação que falava a respeito de professores premiados e nela tinha menção a vários nomes de homens mas na hora de serem ilustrados e trazer uma ilustração uma representação do que era a normalista ou o professor da escola primária a gente vê unicamente mulheres e assim vai se naturalizando a posição de professora de normalista como mulher outro ponto que nos chamou atenção é a questão da construção de uma escola antiga que é a escola do império com a escola moderna que é a escola republicana a escola antiga como vocês podem ver na figura ao lado ela tem um professor homem um professor velho na idade velho não gente idoso porque a gente vê a barba no trajeito da roupa nos óculos então era isso que o discurso oficial republicano queria criar a imagem de retrocesso e romper com o império então a escola imperial é uma escola antiga uma escola que dá ênfase aos castigos físicos em que o aluno não vai para aprender o aluno ele se sente coagido com medo na escola já a escola republicana ela é representada porque pelo uma mulher uma mulher jovem que está vestida com trajes da moda no período você vê que essa mulher o quadro da escola antiga com o quadro da escola moderna a escola moderna há uma ênfase no saber que vai ser transmitido porque é maior a gente vê um aluno se sentindo à vontade ativo no seu processo de ensino e aprendizagem que é algo que é um pressuposto da escola nova um dos movimentos que está nessas reformas do ensino e a professora que assim como a mãe cuida do aluno vejam que a professora ela carinha a cabeça de um aluno provavelmente um aluno pobre porque você vê os trajes do aluno e vê as diferentes concepções de como que se vai apagando o professor e se criando e naturalizando a figura da professora outra coisa também que nós conseguimos identificar no trabalho foi que as mulheres cabem unicamente ocupar a posição de professoras e esse registro do grupo escolar de curvelo das professoras do diretor e inspetor é muito interessante porque a gente vê as professoras na lateral e centralizadas as figuras que representam o poder e a vigilância porque a mulher ela podia sim sair de casa para trabalhar desde que ela fosse vigiada por alguém tivesse óleo de alguém porque ela não é um sujeito que poderia estar livre na formação social o período em estudo então a gente vê que as figuras representantes do poder que são o diretor e o inspetor estão centralizados e as mulheres nas laterais que é algo muito simbólico além disso os salários pagos para as professoras eram infinitamente menores do que os salários pagos para os diretores para os inspetores e até mesmo para os professores que davam aulas de disciplinas técnicas do grupo escolar existia uma diferença salarial muito grande porque afinal a mulher ela não existe uma dinagem que a mulher ela não precisava do seu salário para prover a família porque a professora ela é casada ou ela tem um pai ela tem alguém que sustenta o salário não poderia ser tão alto de modo que permitisse que a mulher tivesse liberdade econômica poderia sim permitir que ela tivesse acesso a algumas coisas mas a liberdade econômica não então a gente vê essa questão a mulher conseguindo ser inserida na escola ter uma profissão reconhecida ao mesmo tempo em que a questão de gênero se faz muito presente então gente o que eu tenho de consideração as finais de trabalho é que a feminização do magistério ela é o processo que tomou os atributos histórico social e ideologicamente conferidos a mulher como inerentes ao magistério a gente vê uma memória que coloca a docência numa relação de dependência com os valores tidos como naturalmente femininos a gente vê o discurso da vocação ligada aos atos de cuidar e educar o atravessamento do discurso médico e da maternidade e pelo exemplo que a figura da professora deveria de representar que é o discurso da moral o que de certa forma faz com que todo esse contexto o estudo da feminização nos faz pensar e concluir que tudo é projetado e pensado para que as mulheres elas não se esqueçam que o seu lugar prioritário de atuação é em casa a casa que é o seu espaço o seu espaço fundante é a família e a sua função é ser mãe esposa e cuidadora então gente eu gostaria de agradecer a todos que escutaram minha fala é agradecer primeiramente ao Instituto Federal Sudeste de Minas pela oportunidade do Dinter agradecer a CAPES pelo auxílio financeiro que foi dado ao programa agradecer a Universidade Federal Fluminense e sobretudo a todos os professores que lecionaram ao longo do Dinter que fizeram parte da nossa trajetória nesse momento e eu queria deixar um agradecimento especial a professora Vanise que foi minha companheira nesse momento de escrita da tese minha orientadora eu tive uma sorte muito grande de ter tido Vanise na minha vida eu aprendi muito com Vanise e sou eternamente grata a tudo que todas as possibilidades que o Dinter me proporcionou por ter tido a possibilidade de trabalhar com Vanise de ser orientada dela de ter alguém que acreditou na proposta desse trabalho desde o princípio que às vezes quando pensava em desistir vinha Vanise se levanta e vão e por eu ter abraçado uma ideia de um objeto de pesquisa que é caixão para mim há muitos anos então minha eterna gratidão a todos que fizeram parte desse projeto e desse processo então é isso gente que encerro minha fala muito obrigada 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 a você Thaís inclusive por ter respeitado o tempo até ainda teria mais um tempinho para falar se quisesse bom nós vamos continuar agora com a apresentação da Valéria Bergamini a Valéria Bergamini vai apresentar também um recorte de sua tese cujo título é Ecos do Holocausto Brasileiro A Valéria falando um pouquinho sobre a Valéria eu vou informar que ela é doutora em Estudo de Linguagem pela UF claro mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa especialista em Educação Profissional e Tecnológica inclusiva pela UFMT é graduada em Pedagogia atualmente compõe o quadro de servidores efetivos do IF Sudeste Campus Barbacena como técnica em Assuntos Educacionais então vamos agora ouvir a Valéria com a palavra Valéria Oi gente boa tarde estão me ouvindo direitinho espero que sim tá joia é um prazer estar aqui com vocês eu agradeço imensamente pela oportunidade e vou só colocar minha apresentação só um instantinho vocês estão vendo né pessoal eu vou falar hoje pra vocês um pouquinho da minha tese que é denominada hoje como ecos do holocausto brasileiro foram bárbaras cenas que infelizmente aconteceram na minha cidade natal por isso eu tenho que dizer que vocês precisam estar preparados emocionalmente pro que eu vou apresentar agora é muito forte antes eu gostaria de agradecer aos professores e colegas em especial a minha orientadora Silmara pelas inúmeras contribuições durante os quatro anos de pesquisa agradeço principalmente a parceria entre a UF e o Instituto Federal e a CAPES que oportunizaram a oferta deste programa de doutorado interinstitucional agradeço a equipe pelo convite e pela presença de todos vocês também gostaria de dedicar esse trabalho em memória de uma doce senhorinha cuja juventude foi roubada por um sistema que a manteve por décadas aprisionada e condenada ao abandono em pleno auge da reforma psiquiátrica em uma clínica particular até seu falecimento em 2016 o sonho dela era simplesmente ir para a casinha dedico essa tese também a tantas pessoas que nesse exato momento se encontram reclusas no dito cemitério dos vivos onde similar história se repete bem gente o objetivo da nossa tese que se tornou o livro consistiu em analisar os discursos jornalísticos sobre o chamado holocausto brasileiro após a reforma psiquiátrica em Barbacina Minas Gerais designada como cidade dos loucos e das rosas para proceder a escuta desse discurso sobre a cidade adotamos um dispositivo teórico metodológico denominado análise do discurso fundado por Michel Pechet que é uma disciplina de entremeio que permeia entre a historicidade a psicanálise e a linguística portanto é impossível analisar um discurso como um texto é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir das condições de produção a seguir vamos apresentar essas condições bom ao dizer cidade das rosas talvez vocês imaginem um lugar florido porém o enfeite se reduz a este ornamento artificial que divide a passarela com os letreiros estampados nos ônibus que circulam pelo município mesmo assim a adoção do título cidade das rosas de certa forma silencia e renega o discurso controverso do lugar que protagonizou um dos maiores atentados ao ser humano quanto a designação como cidade dos loucos infelizmente não está apenas no imaginário social a cidade que já abrigou dez hospícios em 1950 ainda conta com cinco hospitais psiquiátricos sendo que em 2018 somavam-se outros dois que foram fechados recentemente entre esses o mais conhecido é o hospital colônia de Barbacena cuja história foi recontada pela jornalista Daniela Arbex no livro Holocausto Brasileiro enfatizando o genocídio de 60 mil pessoas as mortes ocorreram devido às condições desumanas nas quais sobreviviam os impérios conforme vemos nessa fotografia registrada por Luiz Alfredo em 1960 na revista O Cruzeiro juntamente com a denúncia de José Franco intitulada Sucursal do Inferno eis um trecho O comum são montes de capinfético ninho de moscas no pátio dos homens encanamentos alibentados deixam escapar detritos de esgoto nos quais os débeis mentais chafudam como poucos a água há muito não corre em alguns dos pavilhões destinados às mulheres elas assinam a sede com urina Quase 20 anos se passaram e nada foi feito até que o jornalista Irã Firmino publicou uma série de reportagens no jornal Estado de Minas em um livro denominado Porões da Loucura denunciando as barbáries que continuavam assassinando os internos nesse hospício cujos corpos eram vendidos para a propriedade de medicina com a concordância do deputado José Bonifácio de Andrada Entre os internos crianças crianças pelo chão entre moscas nenhum brinquedo um psiquiatra aleijados arrastando-se pelo chão agrupados para não serem pisoteados esperando a maca a liberdade através da morte hospital colônia asilo medieval de pedra úmido e frio celas e eletrochoques torturas como em um campo de concentração além das denúncias girando filmagens hoje desculpa passou uma aqui além das denúncias girando filmagens do cineasta Eurécio rapazes repercutiram internacionalmente atraindo a visita do psiquiatra Franco Basagre pioneiro na luta antimanicomial que comparou o hospital a um centro de concentração nazista após a sua visita para Vidal bandeira e contígio o tratamento dos pacientes foi humanizado equipes multidisciplinares foram constituídas e a estrutura física das enfermarias foi remodelada porém para Alvarenga e Novaes o hospital manteve internações abusivas tempo médio de internação extenso e consequentemente práticas consideradas violentas para os pacientes as grandes mudanças vieram a acontecer apenas 20 anos depois em 2001 quando foi promulgada a lei do petista Paulo Delgado que dispõe sobre a reforma psiquiátrica graças a esta lei muitos internos regressaram para suas casas com o auxílio de um benefício outros foram morar em residências terapêuticas há 28 delas em Barbacina aqueles que ainda precisam de assistência são encaminhados para os CAPs cujo prazo para internações são mínimos há também um centro de convivência onde são realizadas festas e diversas atividades além dos serviços substitutivos ocorreram também as ações complementares que falaremos adiante mas e o que aconteceu com os hospitais psiquiátricos após a reforma como dito muitos deles ainda permanecem funcionários o hospital no qual morreram 60 mil pessoas hoje é denominado centro hospitalar psiquiátrico de Barbacina e ainda conta com cerca de 147 internos sobreviventes do holocausto segundo o jornal Folha de São Paulo o hospital sofreu uma reformulação e passou a dar o que se chama de tratamento humanizado sem superlotação ainda sofre com sucateamento os internos podem andar pelas instalações exceto os que estão na ala dos mais crônimos que costumam fugir esses ficam cercados por graves de acordo com o Irã Firmino o mesmo jornalista que denunciou o holocausto são internos cronificados pelos maus tratos sem parentes endereços nem condições de se reintegrarem à sociedade tamanha gravidade das sequelas provocadas pela desumanidade histórica a qual sobreviveram porém ainda segundo o jornalista há quem diga as grades são para evitar que o público que visita o museu da loucura tenha contato com os pacientes os funcionários da FEMIG alegam que é para manter a segurança dos internos evitando por exemplo atropelamentos com o público alvo diferente dos demais hospitais psiquiátricos o judiciário Jorge Paes também mantido pelo governo desde sua fundação em 1929 é destinado a pessoas que tenham cometido algum tipo de crime mas que são consideradas iniputáveis devido aos transtornos mentais no censo realizado em 2011 a pesquisadora Débora Diniz observou que 26% dos 189 detentos não deveriam estar internados a diferença é que no ano de 2012 registra-se em caráter pioneiro a criação da primeira escola dentro de um hospital judiciário trata-se da extensão da escola estadual Henrique Diniz seguida do curso de horticultor orgânico que foi ofertado pelo Instituto Federal medidas como essa nunca foram adotadas nos demais hospitais psiquiátricos da cidade especialmente os particulares como veremos adiante fundada em 1969 a clínica Mantiqueira foi alvo de denúncias em 2004 pela Comissão Nacional de Direitos Humanos ex um fragmento do relatório de inspeção com temperaturas em torno de 5 graus na cidade de Barbacena a maior parte dos pacientes se encontrava sem agasalhos e sem cobertas o diretor administrativo justificava a medida para que os pacientes não arrastassem as cobertas pelo chão coberto de barro oito pacientes morreram dez anos depois a clínica Mantiqueira também foi alvo de indagações pela mídia em 26 de agosto de 2014 o G1 Zona da Mata apresentou indícios de maus tratos como na fotografia a promotoria exigiu a transferência dos pacientes mesmo assim diante das denúncias a clínica continua em funcionamento a casa de saúde Xavier foi fundada em 1913 e fechada em 2018 o hospital foi a leilão por oito milhões de reais com o intuito de negativar uma dívida de créditos trabalhistas porém um ano antes do fechamento um familiar de paciente fez uma denúncia ao Ministério Público alegando internação compulsória irregularidades no tratamento condições inadequadas de higiene além desse processo encontramos outros 118 envolvendo o nome da instituição fundada em junho de 93 de 1933 e fechada em 2017 a casa de saúde Santa Isabel manteve após a reforma psiquiátrica internamentos de longa duração funcionando em condições inadequadas conforme o PNACH e cobrando cerca de 3 mil reais mensais por internos recebeu a transferência compulsória de outras pessoas na ocasião em 2012 o Conselho Nacional de Psicologia ainda agou o IPSENG paga em torno de 60 mil por mês a um hospital psiquiátrico privado para trancar segregar e excluir 17 pacientes ao invés de gastar menos de 20 mil na abertura e na manutenção de duas residências terapêuticas ainda hoje esta pergunta se aplica a outras instituições diferente das residências terapêuticas as comunidades terapêuticas são similares aos hospitais psiquiátricos fundadas em 2005 com uma metodologia laboral e religiosa mantida tanto por doações quanto por recursos do governo a própria instituição assume sua ineficiência sobre os resultados alcançados o relatório de atividade de 2017 aponta que dos 1221 atendimentos em 11 casas de acolhida ocorreram apenas 39 inserções com nome visual acolhedor pouco se sabe sobre o estabelecimento além de informações como a quantidade de leitos no ano de 2017 que chegava a 51 sabe-se que naquele ano foram transferidos para lá ex-intégrinos da casa de salmo de santo isabel sem quaisquer tentativas de especulações resta nos observar que este é um exemplo notório do silêncio dos hospícios que nos leva a diferentes questionamentos entre eles por que manter praticamente um anonimato um estabelecimento de saúde destinado ao cuidado ou tratamento de pessoas com transtornos mentais sobre essas instituições ainda em funcionamento após a reforma psiquiátrica podemos dizer que se ecoa o discurso de Lima Barreto registrado no livro Cemitério dos Vivos quando foi internado em 1918 por embriaguez tirando dele a brutalidade do acorrentamento das urras a superstição das rezas o nosso sistema de tratamento da loucura ainda é o mesmo o sequestro o mesmo da idade média bom gente sendo assim além do discurso urbano que a gente apresentou até agora se materializar nos hospícios ele também ecoa nos jornais que circulam na cidade segundo Mariane o ato de noticiar não é negro nele encontra-se os interesses ideológicos e econômicos do jornal do repórter do anunciante dos leitores assim para as análises optamos pelo jornal Correio da Serra de propriedade da família Andrada que ocupam altos cargos públicos desde o império sobre a nossa primeira sequência discursiva aqui de análise ela foi que foi reportada do jornal Correio da Serra falando sobre a desospitalização o fechamento dos hospitais psiquiátricos provocados pela extinção e congelamento de leitos decidido pela prefeitura de Barbacena preocupa todos os representantes do setor e o comércio da cidade em geral e ameaça o emprego de muitas pessoas que se dedicam à saúde mental da cidade observem que a preocupação não gira em torno dos internos ou seus familiares mas sim do comércio e do emprego ecoando que lugar de louco é um hospício além disso como se fosse algo negativo interromper o holocausto brasileiro o jornalista responsabiliza o governo não o governo federal mas o prefeito da cidade de oposição na época gente tá quase acabando tá bom sobre o museu da loucura inaugurado em 1996 quando ainda haviam 620 internos trazemos a seguinte sequência discursiva ganhavam rios de dinheiro com o método antigo um comércio espúrio e nojento portanto existe um fato que é muito incomum e o museu da loucura é louvável exatamente porque conta essa linda história é isso que devemos mostrar ao mundo e não há motivos de vergonha pelo contrário é motivo de muito orgulho nessa fala atribuída ao então vice-prefeito Jair Toledo na gestão de Martim Andrada notamos o funcionamento da indeterminação marcada na expressão ganhavam rios de dinheiro que atribui a terceiros a responsabilidade pelas atrocidades cometidas no hospital colônio apagando que o proprietário do jornal Bonifácio Andrada foi ponivente com a venda de cadáveres além disso Jair Toledo que também foi diretor do hospital colônia e um dos idealizadores do museu da loucura ora denomina o colônia como comércio espúrio ora como motivo de orgulho uma contradição que tenta ressignificar o passado o projeto de construção do memorial das rosas faz parte da proposta do prefeito Martim Andrada de resgatar a história do atendimento a pacientes psiquiátricos na cidade transformando o estigma da cidade dos loucos em registro histórico e atração turística observamos nesse recorte que o objetivo da construção de um memorial não visava uma homenagem às vítimas do holocausto brasileiro mas sim transformar todo o horror em turismo o festival da loucura uma promoção de renome nacional marcada por shows seminários científicos mesas redondas palestras oficinas exposições e intervenções artísticas e culturais foi criado no governo Martim Andrada com o objetivo de fomentar a economia através do turismo a respeito dos eventos acadêmicos segundo o arte esses foram realizados meramente como um apêndice do festival atraindo um baixo percentual de público muito menor do que vemos no show da pente o imaginário sobre o festival da loucura é associado a reforma psiquiátrica como se essa fosse um feito dos andradas opondo-se a um histórico de barbáries o formato do festival vai construindo a memória de maneira silenciar o passado e o presente dos hospícios transformando o holocausto em festa em turismo a animação maior talvez esteja entre os integrantes do bloco tirando a máscara a turma da FEMIG pacientes e funcionários está empolgada com as belíssimas fantasias há uma contradição entre o discurso e o triste semblante do folião sabemos que há para além da imagem condições de produção a serem consideradas e recorremos a guilar luz é importante verificar como ocorre a participação dos internos ex-internos e usuários da rede de saúde mental na festa descuidar dessa contradição é participar da manipulação da memória do passado para ganhos políticos de determinados grupos bem gente chegando aqui já as considerações finais eu penso que vocês devem estar se perguntando então nada mudou sim mudou significativamente mas não totalmente como vocês viram na nossa apresentação afinal um eco uma repetição um discurso que se materializa demora muito para cessar mas uma mudança está na reforma psiquiátrica na resistência que persiste nos movimentos antimanicomiais nos serviços substitutivos nos profissionais que cuidam com a humanidade na comunidade que agrega nos sobreviventes do holocausto nos internos que ainda sobrevivem em regime de longa permanência no discurso que ecoa o respeito ao ser humano e assim eu só queria aproveitar mais dois minutinhos restantes para mostrar algumas fotos de um projeto de conscientização que realizamos com a comunidade escolar do IFE e que me motivou a escrever essa tega trata-se do projeto Deslocar que foi desenvolvido por alunos do instituto na tentativa de reintegrar a sociedade as vítimas da indústria da loucura através de atividades diversificadas destinadas aos sobreviventes do holocausto e a internos de hospitais psiquiátricos ainda em funcionamento aqui vocês podem ver uma foto de um dos internos pintando o nome do projeto na parede do hospital aqui façam bem rapidamente as fotos de alunos do curso de química com internos de hospitais aqui também a gente pode ver alunos do turismo passeando com os integrantes do projeto aqui deslocando no teatro e na dança deslocando com música deslocando com lanche na floresta que são alunos aqui do gestão ambiental deslocando na agronomia deslocando na ecoterapia no futebol deslocando com terapia contando aí com a comunidade barbacenense também grupo de cuidados de animais e vocês podem ver aí a fala de uma das integrantes gosto de ver os cachorros quero que todos venham todos os dias ver os pacientes e aí nessa foto mostro pra vocês a primeira imagem de uma senhora vítima do holocausto e que provavelmente estivesse pensando na maternidade perdida ou então até mesmo um filho roubado e ao lado nós vemos a foto de um aluno do IFE com uma ex-integrante ex-interna de um hospital psiquiátrico que estava funcionando atualmente já deu tempo só peço mais um segundinho pra terminar então isso só aconteceu gente porque três alunos do Instituto Federal um dia escreveram esse projeto que tanto me motivou a fazer essa tese e apresentar aqui hoje pra vocês quanto motivou os outros alunos mas principalmente por ter mudado um pouco dessa vida tão sofrida das pessoas que ainda permanecem internas nos hospitais psiquiátricos essa senhora ela saiu há dois anos atrás foi encaminhada para uma residência terapêutica e lá na cabeceira da cama dela tinha a foto desse menino então foram os últimos anos dela ela faleceu mas ela guardou essa mensagem pra gente que ela se sentia acolhida e amada bem gente as referências vocês poderão encontrar no meu livro que está disponível gratuitamente na internet e aqui a mensagem final que ecoa o discurso de Miguel de Cervantes mudar o mundo amigo Sancho não é loucura nem utopia e sim justiça conto com todos vocês para que sejamos a voz e a esperança nos excluídos obrigada muito obrigada a você Valéria por essa sua apresentação maravilhosa inicialmente um pouco até chocante mais realista do que acontece por aí depois nós vamos ver na hora das perguntas do debate que perguntas vão ser suscitadas pelos trabalhos de vocês três agora nós vamos apresentar o trabalho da Roberta Vecchprates que está no momento hospitalizada ela está passando por uma cirurgia mas ela enviou a gravação o vídeo da sua apresentação então eu vou primeiro falar um pouquinho da Roberta e depois o nosso auxiliar nosso anjo da guarda o Rudar vai apresentar o vídeo a Roberta Vecchprates ela é do IFE Sudeste do campus de Rio Pomba e o trabalho dela foi os conectores e articuladores de coesão na construção do texto à luz da semântica argumentativa ela é a Roberta além do doutorado na UF ela é mestre em educação agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é graduada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professor do ensino técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais do IFE Sudeste nas áreas de ciência da linguagem e educação na área da linguagem ministra disciplinas nos seguintes temas língua portuguesa português instrumental redação técnica então eu fiz um super mini currículo da Roberta e o trabalho dela na verdade é sobre os conectores articuladores de coesão não é sobre análise do discurso nesse viés que foi apresentado pelas outras convidadas mas sim é uma descrição linguística à luz da semântica argumentativa então por favor dá pode apresentar o vídeo da Roberta por favor obrigado boa tarde a todos eu sou a professora Roberta Zé professora de língua portuguesa de educação ciência e tecnologia do sudeste de minas gerais campus do cumbum e ex-aluna do programa de doutorado da universidade federal feminense estudos de linguagem e eu vim aqui hoje para poder passar para vocês um pouco da minha experiência enquanto aluna desse programa eu gostaria de começar cumprimentando aos componentes da mesa colegas que fazem parte do movimento dessa interação cumprimentar também a professora Silmara e o André Cavalcante e agradecê-los a compreensão eu não poder estar aqui em tempo real para passar para vocês um pouco da minha experiência acadêmica bom eu vou iniciar falando um pouco do meu trabalho desenvolvido no doutorado a minha a minha tese o meu trabalho minha pesquisa científica ela se intitulou o uso dos conectores e articuladores de coesão na construção do texto à luz da semântica argumentativa então eu trabalhei nessa pesquisa três elementos importantes cruciais um os conectores esses elementos de articulação pessoal responsáveis pela interação pela perfeita relação entre as ideias no texto trabalhei no texto em si a textualidade e trabalhei também a semântica argumentativa que é a teoria responsável pelo sentido construído pelo linguístico bom eu no primeiro momento o que me chamou a atenção para desenvolver essa pesquisa eu observava a honra minha docente a marcas presenças constantes de marcas argumentativas da oralidade na construção textual então eu observava que os alunos vinham substituindo os elementos de coesão que é o elemento principal da minha pesquisa os elementos de coesão do texto que eram conhecidos pela gramática tradicional por outras palavras da língua que em determinados momentos fariam um efeito muito mais eficaz muito mais abrangente do que se pretendia né então observando essa essa ação dos alunos eu achei importante estudar um pouquinho sobre isso para que a gente pudesse trabalhar né com os com os próprios alunos na construção textual bom então no primeiro momento eu trabalhei os conectivos né a a história desses conectivos eu fiz uma análise diacrônica desses conectivos na língua e cabe esclarecer aqui que nós chamamos de conectivos os a gramática tradicional né chamava de conectivo os os pronomes os pronomes relativos as preposições e as conjunções que eram palavrinhas responsáveis por essa articulação textual articulação das ideias no texto ao longo dessa minha pesquisa eu fiz eu descobri que com o passar do tempo essas palavras foram aumentando tomaram uma proporção maior nós acabamos é é inserindo é outras palavras na língua que exerciam essa função e talvez até muito melhor do que os conectivos apontados pela gramática tradicional então no primeiro momento eu trabalhei a a uma evolução diacrônica desses desses coletivos no segundo momento eu trabalhei o texto a linguística textual que é a teoria responsável pela estrutura e funcionamento do texto nesse momento eu trabalhei a textualidade né é um fator responsável tem sentido completo do texto né e descobri nesse momento que o texto é um local de interação social então é primordial que você consiga articular corretamente as suas ideias para que elas cheguem né ao recebedor ao leitor de maneira da maneira como você quer né e a partir daí eu observei que essas palavras que são utilizadas como articuladores textuais responsáveis por essa interação entre as ideias elas elas são palavras que trazem uma carga semântica muito significativa e que determinam é a a a significação daquilo que você quer dizer então eu vou explicar de uma maneira mais fácil para que vocês entendam o meu trabalho é digamos que eu tenha um construtor oracional é com duas orações e eu eu diga assim é minha filha estudou muito mas não passou o vestibular então quando eu uni essas duas orações eu dei a vocês uma ideia de oposição a oração subsequente a primeira ela ela se se coloca de maneira opositiva a primeira oração eu utilizei aí o mas que é um proletivo apontado pela gramática tradicional para esse tipo de de oração ok uma oração administrativa contrária no entanto o que eu vinha observando é que os alunos ao construir o seu texto as suas redações eles substituíam esse termo esses termos né esses conectivos por outros outras palavras na língua que davam a eles a eles naquele momento um significado mais eficaz daquilo que eles queriam falar então vamos substituir esse mas essa frase por uma frase construída pelos alunos minha filha estudou muito infelizmente não passou no reticulado então vocês vejam aí que o aluno substituiu o mas que é um coletivo apontado pela gramática tradicional pela palavra infelizmente que é um de verde e não era dado como coletivo né aí o que vamos fazer uma análise composicional dessas duas orações então eu tenho lá o mas minha filha estudou muito mas não passou no vestibular eu tenho aqui um operador lógico de oposição o mas claramente vocês vejam que a próxima oração ela é em sentido oposto a primeira no entanto ele optou pelo infelizmente então vamos fazer uma análise do infelizmente aqui nesse momento nós temos um operador de sentido marcado pelo posicionamento do autor esse posicionamento é um posicionamento emocional e que ele transmite pra gente não só a ideia de oposição mas também uma ideia de desconfortamento uma ideia de insatisfação e até mesmo uma ideia de lamentação né então quando eu observei isso eu observei que o aluno ele opta por essa troca por essa substituição exatamente em função da marca semântica da carga semântica que essas palavras carregam consigo e que são determinantes no momento da comunicação pra que você passe exatamente aquilo que você sente naquele momento pra que você consiga levar ao leitor ou ao ouvinte exatamente aquele sentimento o seu posicionamento naquele momento então estudando esse comportamento e aí estudando a linguística pessoal estudando a semântica argumentativa eu observei que a semântica argumentativa ela é aquela aquela teoria que propõe exatamente o efeito de sentido construído pelo linguístico não na língua mas no uso da língua então nós observamos que as palavras elas elas constituem um significado de acordo com o momento em que elas são apresentadas e com o contexto em que elas estão né então a partir daí eu pude observar eu pude trazer para os meus alunos um enriquecimento didático extremamente alto extremamente significativo trouxe para os meus alunos essa importante informação né e não só para os alunos na construção pessoal como também para os meus colegas docentes que hoje me me se contactam comigo né para me pedir permissão para poder utilizar o meu trabalho em citações ou em trabalhos mesmo realizados em sala de aula então eu essa pesquisa foi para mim uma um diferencial na minha vida profissional e acadêmica eu eu senti uma uma realização muito grande em fazer e desenvolver a pesquisa porque ela ela me mostra um ponto prático no meu trabalho né ela não foi só um estudo que ficou guardado lá na minha estante ela foi um estudo que me ajuda na minha prática e não só na minha prática mas na prática dos meus colegas nesse momento eu eu aproveito para fazer um agradecimento especial ao meu orientador professor Ricardo Cavalieri pela pela sua importância da sua presença no meu estudo e no desenvolvimento do meu trabalho e agradecer muito de coração a Universidade Federal da Conferência aos mestres com quem eu convivi com quem eu passei durante quatro anos né experiências de dúvidas incertezas e ao final para chegar convicta de que o meu trabalho valeu a pena e que eu eu senti uma realização enorme profissionalmente e acadêmicamente falando né então eu gostaria eu espero que eu tenha deixado aqui para vocês o meu recado de maneira clara de maneira bastante objetiva e e agradecer a todos inclusive a compreensão de eu não poder estar presente em um momento real um grande abraço a todos muito obrigada pelo momento de interação com vocês um abraço bom então após a apresentação da nossa quarta convidada eu gostaria de saber se há perguntas se há comentários o que eu vi aqui nos chat foram muitos elogios emoção com os trabalhos carinhos e agradecimentos enfim sempre palavras muito positivas mas questões até agora ninguém fez ninguém pediu a palavra para fazer alguma questão agora está aberta está aberta no momento o direito a palavra está aberta agora de qualquer maneira eu gostaria de fazer um comentário onde está Valéria Valéria pode aparecer eu gostaria de fazer antes de aparecer algum comentário até dando um tempo para que apareça alguma pergunta alguma questão algum questionamento eu de todo modo gostaria de agradecer as importantes e instigantes apresentações todas de trabalhos muito relevantes não poderia ser de outra forma que são justamente esses trabalhos que venceram o edital do Dinter e é importante também para que outros pesquisadores que estejam entrando agora outros alunos vejam tudo que pode ser produzido e se sintam incentivados a trabalhar e a continuar também nesse trabalho então são trabalhos muito relevantes e eu aproveito para chamar atenção para a importância do convênio Dinter também na difusão do conhecimento e na contribuição de uma reflexão contínua e crítica dos processos educativos voltados à formação dos profissionais da educação científica e tecnológica então eu considero que de qualquer maneira eu estou aqui aguardando as perguntas eu já deixo o meu agradecimento e agradecimento não só pela presença de vocês mas também o agradecimento pessoal pela oportunidade que eu estou tendo de conhecer os trabalhos de vocês de ouvi-las há aqui uma questão eu vou ler da Silmara dela Silva ela fez uma pergunta interessante na outra mesa que ela repete agora que é uma pergunta que vale a pena porque é justamente a resposta é dirigida aos possíveis ingressantes como pesquisadores nos nossos programas ela diz o seguinte Edila gostaria de que as pesquisadoras comentassem o que elas diriam para um pesquisador iniciante no campo de estudos a que elas se dedicaram então eu vou dar a palavra pela ordem de apresentação a Elaine depois a Thaís e depois a Valéria quero agradecer muito eu vou agradecer diretamente por telefone a Roberta que embora esteja no momento passando por uma situação difícil não deixou de enviar o teu vídeo não deixou de participar dessa interação então a palavra a Elaine e obrigada Silmara muito obrigada pela pela colocação da professora Edila e pergunta muito interessante da Silmara e eu volto a trazer uma reflexão que eu coloquei na apresentação a respeito dessa dessa função da linguagem então o o colega o pesquisador iniciante no campo dos estudos da linguagem refletir nessa dupla função de representação e de intervenção então sempre vocês puderam observar que todos os trabalhos aqui apresentados eles partiram de questões de posicionamentos nossos de observações nossas dentro do nosso campo de atuação profissional então justamente nessa nessa inquietação né de utilizar a linguagem dessa forma representativa e como forma de intervenção na nossa área de atuação cada uma não é de nós aqui apontou diante de toda né de todas as suas possibilidades e que as possibilidades de cada de cada área né de cada que cada uma tentou relacionar em cada trabalho então justamente partindo dessa questão né da linguagem como uma forma de representação e acima de tudo de intervenção na nossa prática é isso muito obrigada eu que agradeço a você nós todos agradecemos eu acho que o conselho que eu queria conselho não né eu diria dizer não só para quem está querendo fazer o doutorado em estudos de linguagem ou um mestrado de forma geral é que um trabalho de pesquisa é um processo muito árduo e ainda mais se eu penso agora na escrita no momento de pandemia eu acho que se torna um processo mais complicado ainda e é uma relação de amor e ódio porque a gente brinca tem dias que você se apaixona pelo seu trabalho você consegue render muito escrever muito tem momentos em que não vai você não para mas no final enquanto você vê o resultado do processo enquanto você consegue ver o seu trabalho é muito gratificante e tentem se dedicar por mais às vezes ser difícil a temas de pesquisa que vocês se identifiquem com ele é uma coisa que torna a trajetória mais fácil você se dedicar a uma coisa que você não tem muita similaridade que você não gosta torna o processo muito mais árduo muito mais difícil estabeleça uma relação de proximidade com o seu orientador o orientador é um anjo de guarda é quem vai te guiar por todo o caminho é aquele que velece o trabalho com todo o cuidado corrige te guia eu falo muito isso da Evanisa a Evanisa ela é impecável na orientação a Evanisa ela lia corrigia sentava comigo às vezes a coisa não encaixava e vinha a Evanisa tentando me explicar colocar claro para mim isso em relação com o orientador é primordial dá uma olhadinha antes de tentar o processo seletivo no currículo dos orientadores para você ter uma dimensão com que área de pesquisa que cada um atua e aproveitem ao máximo os professores do programa de estudos da linguagem da UF porque os quais eu tive contato foram todos maravilhosos Edila Thelma Silmara Manise Ricardo Mônica todos assim impecáveis pessoas maravilhosas sempre tiveram todo cuidado todo carinho com a gente entendiam a nossa situação porque a gente não teve a possibilidade de se dedicar o doutorado inteiro ao estudo muitos de nós a maioria de nós conciliou momentos de trabalho com momentos de estudo então meu sentimento ao programa de estudos da linguagem em cima de tudo é de gratidão eu acho que é isso Edila tá bom muito obrigada pelas suas palavras gentis e agora Valéria pessoal inicialmente eu quero pedir desculpas pela correria e na apresentação é porque eu queria falar muito um pouco de tempo então tive que cortar e adaptar aqui rapidamente mas espero que o recado tenha sido dado para vocês sobre o doutorado assim eu acho que eu sou muito suspeita para falar porque eu sou apaixonada do programa de inter eu já venho de um programa de mesada interinstitucional mas me fui muito bem acolhida na UF me senti em casa as pessoas de lá como as meninas disseram são extremamente acolhedoras e são pessoas que a gente pode contar nesse trajeto então eu sou muito realizada e apaixonada e eu só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade que trouxe para a minha vida novos rumos com a publicação desse e-book que me deixa realmente feliz o recado que eu tenho para vocês é que às vezes por causa dos discursos que a gente vê nas redes sociais vocês podem ficar um tanto afincidos quanto a iniciar um doutorado um programa de mestrado que seja mas esses discursos eles vêm de diversas posições diversos meios então eu me senti assim e tive medo porque não sou da área de letras não conhecia nada sobre análise dos discursos e fiquei muito preocupada mas esse acompanhamento da UF para mim e o apoio também do Instituto Federal foi um crescimento como eu disse durante a apresentação a análise do discurso ela é uma disciplina de entender que permeia pela linguística pela historicidade e pela psicanálise e eu também me senti assim um doutorado em curso internacional porque como a Edila disse eu sou pedagoga e sou extensionista rural e agora mas a gente consegue também fazer essa combinação de empreender portanto vem porque aprendo ensino você sabe aprendizado é a única coisa que ninguém pode tirar da gente então aproveitem enquanto a gente ainda tem essa chance Obrigada a todos Valéria há uma questão para você Edila posso só fazer um comentário antes eu esqueci de citar o Schwann meus agradecimentos ao professor Schwann também Valéria há uma questão para você o que mudou na sua relação com a cidade após a escrita da tese queria também saber se houve alguma repercussão da tese em Barbacena Então gente a minha concepção da cidade infelizmente mudou para o pior eu estou realmente muito decepcionada porque a gente conseguiu fazer aí um apanhado histórico mas principalmente sobre o que acontece recentemente como eu disse nos hospitais por outro lado felizmente ainda nós temos pessoas como as quais eu citei que a gente pode contar e até o outro lugar onde fica esse cenário não só aqui mas no Brasil bem por conta da pandemia da minha condição emocional também como eu disse no início eu preferi não divulgar esse material na cidade ainda e somente umas três vezes que eu fiz alguma live eu acho que o assunto né por um momento demanda que o público esteja muito preparado e a minha preocupação foi em torno disso mas assim finalizar esse período tão conturbado que a gente está passando eu espero que a gente consiga divulgar quanto ao retorno aqui eu acho não ser um dos melhores não porque a Daniela passou por essa situação na cidade não foi bem recebida e aqui eu só tenho que agradecer pela coragem da minha orientadora enfrentar isso para que a gente possa fazer a diferença né e espero que a gente foram bastante bastantes pontos né depois da divulgação do lançamento desse na verdade vocês fazem um trabalho os trabalhos que vocês fizeram são uma contribuição basicamente para toda a sociedade brasileira e eu me refiro a todos cada um de vocês na sua área deu uma grande contribuição nas análises que fizeram no fato de terem trazido realidades muitas vezes desconhecidas claro as pessoas não se debruçam sobre como fez a Elaine sobre dispositivos legais mostrando exatamente o que eles significam sobre o que a Thais fez mostrando a feminização da professora quer dizer do magistério nem você falando do holocausto como você denominou holocausto brasileiro e outras pessoas denominaram antes então são contribuições para a própria sociedade então o trabalho de vocês além dessa publicação seria muito importante que vocês pudessem realmente passar para um público maior de vez em quando por meio aproveitar esse momento já que nós temos a possibilidade de fazer encontros virtuais pelo menos a gente não corre o risco de apanhar na verdade então podemos fazer encontros virtuais sem tantos riscos então eu aconselho vocês gostaria de saber se alguém mais quer fazer alguma questão não deixa me ver só um momento assim a Silmara está dizendo que os quatro trabalhos são exemplares do compromisso social das pesquisas em estudos de linguagem ela concorda comigo e eu acho que todos nós concordamos então por último eu queria parabenizar a todos inclusive a Roberta que não está mas deve ver porque sua sessão é gravada e realmente agradecer muito a vocês pela oportunidade foi muito bom ver os trabalhos completos foi bom saber das opiniões de vocês como vocês se sentiram inclusive como seres humanos dentro do nosso programa então nós agradecemos muito o trabalho de vocês que engrandece nossa universidade e acho que não tenho mais nada a dizer apenas que o grupo Dinter de acordo com a Thelma Pereira desenvolveu trabalhos acadêmicos socialmente muito relevantes então um beijo para todos agradeço muito a presença dos participantes daqueles que estão aqui vendo a nossa mesa a presença de todos eu estava tão atabalhoada no início que nem dei boa tarde para para as pessoas que estavam aqui participando me dediquei totalmente a vocês então não cumprimentei então eu desejo a vocês agora uma boa noite e agradeço muito terem nos seguido todo esse tempo obrigada estamos saindo tchau boa noite